Agora eu estou recebendo a Priscila e a Lidiane, porque as bonitas foram as duas ganhadoras na última sexta-feira da promoção que é o sucesso, a promoção Pix Verde e Amarelo. Mari, você já começa com a Lidiane primeiro, porque a Lidiane, ó... A Lidiane é 500 reais, gente. O Lidiane, fala pra mim quanto que você gastou. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Só pra eu falar, ela comprou lá na loja Essencial e eu quero perguntar, ela comprou com a Priscila. Quanto você gastou lá, Lidiane? 19,90. O quê? 19,90. A gente está levando 500 reais pra casa. Mas não é só a Lidiane que ganha, né, Israel? A Priscila também. A Priscila está levando 200 reais, não é mesmo, Priscila? Graças a Deus, estou levando 200 reais. A sorte veio grande. Olha só, a Lidiane, você já falou assim, gastou 19,90, certo? Então ela ganhou 480 reais e 10 centavos, assim, ó, por ter gasto 19,90. Que coisa, hein? Já sabe o que vai fazer? Já. Pode contar? Paga a conta. Falei. Enfim, uma mulher que está atenta à situação, Mari Verdana. Sabe por que eu falei que eu ia gastar, Israel? Se eu ganhasse, gente, eu ia gastar, né? É, a gente não estava nem contando com esse dinheiro. Diga lá, Mari, você ia falar uma coisa, você, ah, sobre o quê? Não, é o que eu ia gastar. E ela ganhou 200 reais e eu pergunto, o que ela vai fazer? O que você vai fazer, Priscila? Compra um presente pro meu filho, que está fazendo aniversário hoje. 11 anos. O que é o nome dele? Luiz Felipe. Luiz, parabéns. 5 da tarde, a gente já pode chegar lá, cachorro quente? Oxe, bolinho. O que mais? Vai ter? Não, acho que eu com o Zan, dá pra fazer um bolo legal. Opa, então, eu e a Mari Verdana, inclusive, eu já estou com a minha roupa de pronto. Eu já estou pronta também. Pra festa do aniversário do filho aqui da Priscila. Quantos anos mesmo? 11 anos. 11 anos? Caramba, parabéns, hein? Parabéns. Agora, animou, você como vendedora, faz o atendimento nota mil lá, anima a oferecer a promoção para os seus clientes? Demais, né? Porque a alegria a gente vê, ganhar é bom, mas a alegria a gente vê quem comprou conosco ganhando também, né? Tá vendo? Então, se eu fosse vendedor, eu falo, meu amigo, pode comprar aqui na loja, porque a nossa loja é cadastrada na promoção Pix Verde Amarelo e foi comigo que o meu cliente levou pra casa 500 reais, ou seja, você compra, mas depois você ganha na promoção, não gastou nada, não é mesmo? E espero que tenha muito mais, muito mais ganhadores lá na loja Essencial. Pois é, então pode ir lá na Essencial, que a Essencial também faz parte. Certo, Mari Verdana? Certo, Israel Esquílula. Quer fazer foto com elas também? Ah, daqui a pouquinho a gente vai. Daqui a pouco, então, tá bom. Obrigado, tá, Mari? Obrigado. Por nada, gente. Ó, usa bem o seu dinheiro, parabéns pra você que aumente ainda suas vendas ainda mais, tá bom? Pode sair por aqui, obrigado, viu?